MÚSICA MÚSICA Fala, meus queridos apaixonados por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.COR É, rapaziada, olha o que nós trouxemos para você direto da loja Puro Hobby, este belo Mustang do Chefe. Ó, e não é o Ayrton Senna, é literalmente apelidado Mustang do Chefe, né? Por quê? Porque está escrito aqui, Mustang Boss 429. Boss, para quem sabe aí a tradução, é chefe. Então é o Mustang do Chefe. De 1970. Olha que bacana, rapaziada. E a marca desta bela miniatura é da Motomax. É, meus amigos, a Motomax aí está vindo para a concorrência, né? Que é um espaço nesse mercado. E, claro, esta bela miniatura é da loja Puro Hobby. Tudo sobre a loja está aí na descrição, abaixo do vídeo, né? Se você se interessar por esta bela miniatura, você consegue comprá-la. Olha que legal, você já vê aqui como ela é. E é só entrar em contato com a loja, você já viu a miniatura e levá-la para casa. Olha só que bacana, que oportunidade, né? Além de ter um entretenimento muito bacana, ainda você pode estar levando esta bela miniatura para casa. O valor dela está R$175,00, galera. As coisas aumentaram demais, né? Fala a verdade. Meu Deus do céu. Para levar para casa, você tem que desbolsar esta bela grana. Bom, bora lá ver em detalhes esta bela miniatura com vocês. Rapaziada, estou segurando ela aqui. É pesada, bicho, hein? Olha que bonito. Olha! Eita, nóis! É o Mustang do chefe, olha lá. Esse é antigão, hein, galera? Ela é da escala 1x24, tá? Cavalinho, olha lá. Califórnia, Bosch 429. É, filho, a bichona não é fraca, não. Olha os rodão, lembra de Opala essas rodas, né? Fala a verdade. Comenta aí quem não acha que lembra de Opala essas rodas. Pneuzão carnudo, né? Que hoje é tudo pneuzinho fino. Fica imagino no ronco do motor, galera. Essa bela máquina aqui. Imagina um ronco. Por dentro, não vai dar para ver nada, né? Deixa eu ligar o LED para ver se ajuda. É. Tem que abrir as portas. Olha lá, o cavalinho no volante. Não vai dar para ver muita coisa não. Retrovisor, olha que bacana. E aqui, o que está escrito? O Bosch 429. Bonita, né? Fala a verdade. Aqui, olha. Abra as portas, abre o capô. Olha essa entrada no capô, galera. Olha. Dá para ver aí? É vazada, olha. É, vai tirando. O negócio aqui é chique. Muito bacana. Olha que legal o cavalinho. Com as faixas azul e vermelha. Acho que aqui, não sei se é entrada de ar. Seria a pisca alerta, né? É, acho que não. Acho que é só entrada de ar. Muito bacana essa miniatura, né, galera? Fala a verdade. Aqui tem um, como se fosse um front lip, né? Vamos colocar o LED, olha lá. Parece um front lip. Muito bacana. Na minha época, a gente chamava isso aí de... Aerofo... Olha, não. Não a gente chamava. Olha aqui a parte do assoalho. Não era um aerofole. É... Esqueci o nome. Spoiler. Não, spoiler não é. Spoiler é outra coisa. Ah! Ah! Eu estou de manhã aqui gravando agora, galera. Eu não acordei ainda. Eu não lembro o nome. Olha só que legal, ó. Da Motomax. Ixi, está de ponta cabeça. Eu achei que estava... Bacana, né, pessoal? Gente, como é que chama esse negócio? Esqueci. Deu branco. Não lembro agora. É. Bom, quem lembrar aí eu souber como a gente chamava. Esses apliques no carro. Deixem aí nos comentários, porque o cérebro aqui não está mais funcionando, não. Ai, rapaziada. É isso aí, meus queridos. Se vocês quiserem adquirir, é só dar uma olhadinha na descrição que está todo o contato da loja, tá? Obrigado a todos. Só tenho a agradecer pelos carinhos, pelas considerações, pelos likes, pelos apoios. Agradeço o Brunão também da loja por o Rob, que está nos dando essa oportunidade de estar trazendo para o canal essas belas miniaturas, né? E tem esses vídeos diferenciados, né? Escalas diferenciadas, que é muito bacana. É isso aí, meus queridos. Ficam com Deus. Deus abençoe a todos. Que nos guarde de todo mal, né? Que nos ajude aí. Esse ano pode ser um ano abençoado. Pra nós do canal, já está sendo diferenciado, ó. Né? A gente determinou que vai ou racha e... Tá dando cara que vai, hein? Isso é bom, isso é bom. Nós ficamos felizes, né? Todos nós. Eu ganhando com entretenimento, né? Com conteúdo, aliás. E vocês com entretenimento aí. Mas pode estar vendo algo diferenciado todos os dias. Olha só que bacana. Então nos prestigie. Indica aí o canal para os seus amigos, família. Né? Deixe seu likeão aí. Para o YouTube estar impulsionando o canal. E eu só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado. Ficam com Deus. Abração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.